E aí Então Você desde Putongong Vou fazer uma pergunta especial para você Se aparecesse um cover de uma grega para trabalhar com vocês vocês como bailarinos e um cover como personagem principal vocês trabalhariam? Epa Eu até vou te responder essa pergunta de cabeça e troco um membro como Putongong, o bailarino oficial do Nagrelha dos Lama É Não vou ter aquela força de trabalhar com ele Por quê? Porque ele não é o Nagrelha Ela até pode cantar tipo Nagrelha ficar saudado de patente mas não é o Nagrelha porque em Angola o mundo só existe um Nagrelha Já não vai aparecer dois Nagrelha três Nagrelha, cinco Nagrelha Essa é a minha palavra como bailarino do Nagrelha Qual é a vossa visão daqui para frente? A minha visão daqui para frente como grupo Islam vai trabalhar dá tudo graças a Deus que o grupo vai além que vocês o povo angolano nos recebem em palco isso é tudo que o Putongongo tem para falar Mas por favor a UESA realmente foi agredida? Não, ela não foi agredida não foi agredida não foi agredida porque até a UESA a UESA estava exaltada no dia que saiu a tal confusão que diziam que o Nagrelha passava a mão no Bruno King mas tudo era mentira foi só um estresse de emoção foi um estresse de emoção mas ela não foi agredida a UESA não foi agredida porque até eu estava lá presencial a tal confusão e ela não foi agredida não foi Mais uma vez Putongongo como ficou a casa do Nagrelha da UESA como quem ficou a casa do Nagrelha da UESA Isso tudo nós sabemos porque aquela casa é do Nagrelha porque ele ganhou na luta pela fama ele concorreu com muita gente inclusive a mulher mas quem ganhou é o Nagrelha tudo bem nós sabemos que a casa é do Nagrelha isso é o que eu tenho para dizer Será que os bens do Nagrelha foram vendidos isso tudo é mentira é calunha não está nada estão tudo reservado no senso da UESA e da família não foi vendido nada isso nós temos a certeza Para além das casas que o povo conhece com o Nagrelha você conhece os bens do Nagrelha? Conheço porque eu trabalhei com o Nagrelha desde 2004 até a morte do Nagrelha conheço também Deixou muitos bens? Deixou muitas coisas casas até condomínios na Petrangoli Zango Quilamba Sequele Samzanga Djangato Muitas coisas O que será dos Lambas sem o Nagrelha? O que será dos Lambas sem o Nagrelha? A não ser como ele disse a não ser se não existiria na Nagrelha então tinham que lhe inventar sem o Nagrelha não sabemos como é que vamos gerir mas vamos dar Deus porque Nagrelha é eco é lenda é tudo no povo angolano Nagrelha estou contigo Falou e disse puto longo dos Lambas podemos? 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 Podemos?